O Pedro Henriques, além de dar o especial prazer de ser meu grande amigo há mais de 20 anos. Eu sou o Pedro Henriques. Muito prazer. É o meu primeiro convidado no arranque do site kickoff.pt, que será na próxima quarta-feira, 2 de agosto, às 18h30 em ponto, ficará online. Conhecido também com o lançamento do livro. Obrigado, Pedro. Por teres aceito o meu convite, estamos num estádio do Loeiras. Tínhamos que mostrar um estádio, não é? Exatamente, exatamente. Tu, tua, minha querida, faz o almoço, então. E obrigado. Fico muito satisfeito por ser o meu primeiro colega convidado. Alguma mensagem aqui para as pessoas? Sim, obrigado, eu, exatamente, por este convite. Estamos juntos. E como eu costumo utilizar aquela expressão também nas redes sociais, I like this game, porque realmente esta é a nossa paixão. E sabes falar inglês, quem entende? Ah, eu tenho ido, agora. Agora é que dá? É a nossa paixão e vamos estar juntos, naturalmente, no teu site, e vamos estar juntos também, junto do teu livro, que é importante, é didático, é pedagógico. Parguete com bifo de tomate, coitudo. Pedro, um abraço, obrigado. Foi um prazer. Obrigado, um abraço. Obrigado. Obrigado. Está bom? Ficou. Ficou maior. Ficou maior.